Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo a Elizabeth, personagem aí do anime Nanatsu no Taizai, ok? Se quiserem ver mais vídeos assim como esse, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima passando com a playlist com alguns desenhos deste anime, ok? Vamos usar hoje um lápis HB2 da Muppet para fazer a parte do esboço, tá? Uma canetinha Nanquim da Unipin para fazer a parte da arte final, uma borrachinha e um apontador. Então sem mais enrolação, já deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Então, bora para o vídeo. Vamos lá então, pessoal, iniciar aqui o desenho, tá? O primeiro passo aqui é começar com um circulozinho oval, tá? A gente faz um círculo mais ou menos nesta região aqui. Fez um círculo oval na vertical, tá? Que seria um círculo oval assim, né? Beleza. Colocamos uma linha bem no meio para dividir esse círculo no meio, tá? E depois colocamos uma linha nesta base aqui, ó, da parte dos olhos. Lembrando que os olhos têm que ficar acima desta linha aqui, tá? A gente já começa com um círculozinho oval aqui. Ele, por bem dizer, encosta na linha aqui, tá? Bem pequenininho mesmo, ó. A gente faz outro círculo oval aqui dentro. E depois colocamos um círculozinho de luz aqui e um pequeno círculo aqui também de luz, ok? Vamos fechar agora a parte do olho. Lembrando que vai aparecer só um olho só, né, pessoal? Porque aqui vai ter o cabelo dela depois, então provavelmente não vai aparecer o olho aqui, tá? Nesta parte de cá. A gente faz uma meia lua aqui também, ó. Passando aqui acima do olho, tá? Mais ou menos aqui assim. Deixa um pouquinho mais grosso essa parte de cá, tá? Coloca uma linha pra cá. Mais uma outra linha aqui pra parte dos cílios também, né? Lembrando que sempre tem alguns fios de cílios soltos, né? A gente coloca mais um cílio aqui também. Colocamos aqui mais uma linha em cima, parte da pálpebra, tá? Essa pálpebra aqui vem até aqui assim, mais ou menos. E aí o cílio passa um pouquinho pra cá. Beleza. Sobrancelha, pessoal. Lá em cima a gente já pode colocar uma linha aqui assim, mais ou menos, tá? A gente vai descer um pouquinho esta linha, ó. De acordo com o olho aqui. Deixar um pouquinho mais grosso também essa parte de cá, ó. Ok. Já temos aí o olho, né? Da Elizabeth, ok? Vamos fazer uma linha agora pra cá. A linha vai passar pela... Pela sobrancelha aqui, ó. Vai descer até aqui embaixo, pessoal. Até aqui acima, mais ou menos. Beleza. A gente já faz uma linha pra cá também, ó. Seria a segunda parte do cabelo, né? Vai descer aqui assim e já vamos puxar a linha aqui assim. Feito isso, a gente já faz uma linha pequena pra cá, pra parte do nariz, ó. Já colocamos aqui um pequeno ponto aqui e um pequeno ponto aqui também pra base do nariz dela, tá? Então a gente pode deixar um pequeno espaço aqui também, já fazer uma linha pra cá, outra linha pra cá, pra parte da boca, beleza? Lembrando, pessoal, que isso daqui é a base do olho, né? Só que a gente não vai finalizar depois essa parte de cá, ó. Essa aqui é uma base, tá? Seria a base de baixo do olho, né? Onde vai ficar a parte branca, tá? Então o quê? Essa parte de cá não vai ser finalizada, tá bom? Somente a base onde a gente passou aqui o lápis mais forte, tá? Então a parte de cá não vai ser finalizada. Só colocou depois com o lápis de cor. Desceu uma linha pra cá. Subiu, ó. A linha vai subir de novo até aqui assim. A gente vai cruzar uma outra linha aqui de cima, ó. Vai passar um pouquinho aqui, vai fechar nessa parte de cá. Descemos mais uma outra linha que vai fechar aqui também, ó. Pra cima. Beleza. Mais uma outra linha aqui também. São várias pontas, né? Pra nem ver aqui, ó. Como se fosse um cacho de banana mesmo, né? Parece. Então, vamos fazer uma linha pra cá de novo. Levar até aqui em cima agora, ó. E na parte de cá a gente faz a última linha pra fazer a parte do cabelo. Da orelha, na verdade, né? A gente já puxa aqui. Na outra parte de cá a gente já puxa a orelha, ó. E uma linha aqui pra baixo. A gente pode fechar essa linha aqui. Parte do rosto, tá? Colocamos, ó. Uma linha pra cá. Outra aqui. E mais uma pequena linha no lado de cá também. Temos aí, então, já a orelha finalizada também aqui, né? Na parte de cá é um pouquinho diferente, tá? Pessoal, a gente faz assim, ó. Uma linha aqui pra baixo. Até aqui assim, mais ou menos, ó. Subiu aqui, tá? Seria a parte da franja, né? Então, a gente vai levar essa linha até aqui em cima. Fechando aqui uma volta, ó. E essa linha de cá ela vai subir um pouquinho mais, tá? Subiu aqui, beleza. A gente cruza uma linha pra baixo aqui. E faz, ó. Algumas linhasinhas aqui pra fechar o cabelo dela. Ok? Feito isso, então, pessoal, a gente vai fazer o quê? Tendo a linha aqui, ó, de início, né? A linha do cabelo. A gente vai fazer uma linha do lado de cá. Até aqui, assim, mais ou menos, ó. Fechando aqui a parte da mandíbula, né? Seria mandíbula, eu acho, né? Aqui. A gente vai fechar essa linha pra cá agora. Até aqui, assim, mais ou menos, ó. Ok? E vamos encaixar essa linha aqui também. Mais ou menos assim, tá? A gente pode deixar um pouquinho mais... Mais... Lino aqui. E aqui também. Pera um pouquinho. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Faltou um pouquinho de... Um pouquinho menos fino, ó. A linha pra cá, ok? E agora assim, a gente pode levar um pouquinho mais pra cima, ó. É, tá? Assim, mais ou menos. Assim. Ó, beleza, pessoal. É isso aí. A borrachinha aqui. Tá? Temos aí já o início do rosto dela, tá? A gente pode fazer já uma linha do pescoço aqui. E outra linha aqui também, tá? Se ficar muito abaixo, assim, a gente faz o quê? A gente apaga de novo aqui, que eu achei que eu fiz errado de novo. A gente vai levar essa linha pra cá, ó. Agora sim, a gente vai descer aqui. Agora melhorou. Melhorou, melhorou. Beleza. Isso aí, pessoal. A parte de cá, a gente faz a outra orelha agora aqui, ó. Da cima, ele passa pela linha do cabelo aqui de início, tá? A gente vai levar uma outra linha pra cá, ó. Mais ou menos. Faz mais uma linha aqui no meio. Então, vamos fechar a orelha agora, ó. E na curva aqui e aqui. Ok? Essa linha de cá, ela vai descer mais uma linha e vai fechar aqui pra cima pra gente fechar o cabelo dela lá em cima, ó. Então, antes de fechar aqui, a gente faz outra linha aqui, assim. Mais fina, tá? E vai subindo, ó. Agora, essa linha de cá, pessoal, ela vai fazer assim, ó. Ela vai subir até aqui, assim, mais ou menos, tá? Aqui em cima, a gente faz uma pequena curva, ó. Pelo menos assim. E na linha de cá, a gente vai levar ela pra cima agora, ó. Acho que ficou muito longo. Pera aí. Vamos calcular primeiro pro lado de cá pra gente não se perder. Pra mim, não me perder também, né? A linha tá aqui, tá? A gente vai fazer uma linha rente aqui, ó. A parte do cabelo, tá? E essa linha, assim, ó. Ela vai começar a contornar pro outro lado agora. Agora sim ficou melhor. Beleza. Isso aí. A linha subiu até aqui também. Ok? Lembrando, pessoal, qualquer dificuldade, tá? Você pode ir pausando o vídeo, tá? Faz devagarinho que você vai conseguir, eu tenho certeza, tá bom? Vamos lá. Linhas do cabelo aqui também, ó. Uma aqui, mais outra aqui assim, e mais uma aqui, tá? Parte do pescoço agora, pessoal. Finalizar aqui, tá? Antes, fizemos uma linha pra cá também. E a parte de trás do cabelo dela também ali, né? Essa linha também segue, ó. Vamos lá. Aqui a gente vai fazer o quê, ó? Uma linha pra cá, como se fosse um V. Dois lados, tá? Aqui assim. Passa pro lado de cá primeiro. Desceu aqui e desceu aqui também. A gente pode fechar uma linha embaixo, ó. Depois dessa linha de baixo aqui, a gente já pode trazer uma linha daqui de cima, ó. Pra cá e pra cá. Essa linha vai ser a parte da gola da camiseta, tá? Ó, puxa a linha pra cá. Desceu. E fecha aqui, ó. Mesma coisa pro lado, né? A gente vai fazer a linha pra cá. Desceu. Fechou, ó. Ok? Parte agora da gravatinha ali. Uma linha aqui. Outra linha aqui também. Desce, ó. Pra cá. Mesma coisa pro lado de cá também. Desceu pra cá. A gente faz mais uma outra linha, ó. Fica aqui assim. Beleza. Parte de cá e deixa um pequeno espacinho aqui, ó. Desce aqui assim a linha. Ok? Deixa um pequeno espaço também. Desce de novo. A gente faz agora aqui algumas voltas, ó. Pra fazer a parte da... Braço, né? Pra cá. Mais outra aqui assim. Fechou. Outra linha aqui. Mais uma linha pra cá. Ok? Mesmo esquema no outro lado também, pessoal. A gente vai descer a mesma coisa aqui também, ó. Faz a curvatura lá pra cima. Faz várias linhas, ó. Pra gente fechar aqui a parte... É tipo um babado isso aqui, eu acho que seria, né? Pra deixar a linha do braço aqui pra cá. Mais uma linha aqui. Aqui assim. Descemos o braço aqui também. Ok? E é isso aí, pessoal. Desenho tá quase finalizado. A gente faz mais uma linha agora pra baixo aqui pra finalizar o cabelo, ó. Descendo até aqui assim. As linhas de início lá a gente vai descer. Também. Mais uma outra linha aqui do cabelo. E a última linha aqui assim. E pra finalizar a gente faz o brinco dela aqui, bem no ladinho aqui, ó. Uma linha pro lado de cá. E já faz um círculo aqui assim. Beleza, pessoal. Finalizado aí. Vou botar um detalhezinho aqui em cima que eu não fiz, ó. Agora sim. Desenho finalizadinho aí, então. A gente vai passar a canetinha nanquinha agora em todo o desenho, tá? E assim que eu finalizar eu volto pra gente conversar aí. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Terminamos aí o desenho da Elizabeth. O anime Nanatsu no Taizai, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, se você quiser que eu faça uma pintura desse desenho aqui. Explique passo a passo. Comenta bastante aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo colorindo pra vocês, tá? Também não esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra não perder os três vídeos que eu posto todos os dias. E deixa o like também, que o like é importantíssimo. Pra que eu possa continuar trazendo vídeos assim pra vocês, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri